Olá, TC Emers! Quem tá no estúdio agora? Tá o Reis e o Cássio. Um beijo pra vocês, beijo Reis, beijo Cássio. A grande importância, o grande momento, é que a sociedade se uniu pra dizer que não suporta ditadores, despoca, não suporta a quebra da legalidade. É pra enfiar essa cartinha na goela, certo? E no coturno dessa gentalha que não suporta a democracia. Vão ter que ouvir essa cartinha, que essa cartinha tá no Brasil inteiro. E serve pro mundo, né? Serve pro mundo. Essa cartinha vai matar o governo de um genocida. Nós começamos com uma carta. Tava pensando nisso. Ele começou com uma carta do Pedro Alves, do Pedro Vaz de Caminha. O Pedro Vaz de Caminha anunciou o mundo que havia descoberto o Brasil. Que havia um lugar no mundo que ele nunca imaginaria que fosse o que é hoje. Mas numa carta. Esta carta de hoje é a carta do Brasil. Não se pede nada, não se pede nada a ninguém. Essa carta hoje é a carta que diz o seguinte, a Constituição existe e tem que ser respeitada. 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 Tchau.